Quero respirar Só Tu és meu ar És a água Patrinho cheio de És o pão da vida O meu alimento Tu és surdo Eu sou nada Oh, quero mais de Ti Oh, quero mais de Ti És misericórdia Vem me perdoar Gracioso de Ti preciso És a santidade Purifica-me Maravilhoso Me quebranto Oh, quero mais de Ti Jesus Oh, quero mais de Ti Oh, quero mais de Ti Jesus Jesus Oh, quero mais de Ti Oh, quero mais de Ti Corro para Ti Eu tenho sede de Ti Sede de Ti Eu corro para Ti Corro para Ti Eu tenho sede de Ti Sede de Ti Eu corro para Ti Corro para Ti Eu tenho sede de Ti Sede de Ti Eu corro para Ti Corro para Ti Eu tenho sede de Ti Sede de Ti Quero mais de Ti Jesus Oh, não quero mais de Ti Oh, não quero mais de Ti Jesus Oh, não quero mais de Ti Eu quero mais Eu quero mais Eu preciso Eu quero mais de Ti Eu quero mais de Ti Eu quero mais de Ti Ah, não quero mais de Ti Obrigado.